A viagem é a lua É um lindo dia de sol A Peppa está brincando com sua bola saltitante O George e seu amigo Edmund, elefante, estão brincando com brinquedos espaciais Lua! Lua! George está fingindo que a bola saltitante é a lua Eu estou brincando com essa bola O brinquedo espacial do Edmund pousou na cabeça da Peppa Parece divertido Vocês vão à lua? São só coisas chatas de espaço para bebês, papai Não é sério Mas o espaço é sério, Peppa E existem foguetes de verdade que vão à lua O museu tem uma exposição com tudo sobre a lua Querem ir lá ver? Sim! Vamos mesmo ter que ir à lua, papai Não, Peppa, nós não vamos à lua Nós vamos ao museu, Peppa Tudo bem Aqui é o museu Olá, pessoal Vocês vieram ver a exposição da lua? Sim, Dona Coelha Cinco ingressos, por favor Aqui estão E aproveitem a viagem à lua Ah, nós vamos mesmo ir à lua, Dona Coelha? Não, Peppa É de faz de conta Por aqui para uma viagem à lua O Sr. Coelho é o guia do passeio Preparar para decolar É faz de conta, né, Sr. Coelho? É isso aí, Peppa É faz de conta Cinco, quatro, três, dois, um E rola! Nós vivemos em um planeta Alguém sabe como se chama? Terra É isso aí Eu sou perito nas coisas do espaço Existem outros sete planetas que giram em torno do Sol Alguém sabe o nome deles? Mercúrio Muito bem, Edmond Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Metuno Edmond sabe tudo sobre o espaço Eu sou muito esperto Vocês sabem do que esses planetas são feitos? Eles são feitos de papelão Esses modelos são feitos de papelão Mas os de verdade são feitos de rochas, gelo e gás Mas é claro que a lua é feita de queijo Não, a lua é feita de rochas E esse é um passeio sério Portanto, sem piadas e nem risadas Aqui estamos, na lua É mesmo uma lua de faz de conta, não é? Sim Se fosse a lua de verdade, poderiam saltar sobre a minha cabeça Alguém sabe por que nós podemos saltar tão alto na lua? Gravidade É isso mesmo, Edmond Gravidade é o que nos mantém no chão E como na lua ela é mais fraca, podemos saltar mais alto Farei com que sintam como se estivessem saltando Na lua com a ajuda da ciência Parece impressionante Como você faz isso? Com grandes elásticos, ora Todos estão presos no elástico antigravidade do Sr. Coelho Soltar no lua de faz de conta é divertido Digam Lua X Lua X E esse é o final da viagem Por favor, por aqui Tem árvores na lua? Não Tem algum carro na lua? Não Tem alguma loja na lua? Não, isso seria uma tolice Bem-vindos à loja da lua Temos mapa da lua, livros da lua Temos até foto da família Pig na lua com um elefante Olha, nós estamos pulando na lua Nós temos pedra da lua também E ela vem com um desenho da lua no meio Que tal um belo pedaço de queijo da lua? Quanto custa, dona coelha? Cinco reais, papai Pig Cinco reais? É tudo por uma boa causa Agora eu gosto da lua Porque ela é muito interessante Hum, e muito gostosa Peppa Pig 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 Obrigado.